Um homem se ergueria para insuflar a nação contra um rei vacilante e uma rainha odiada. E uma nova república nasceria do sangue. O sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. 1794. A prisão da Conciergeria, fortaleza impenetrável nas margens do rio Sena em Paris. Úmida e infestada de ratos, era conhecida como Anticâmara da Morte. Lá dentro a voz da jovem nação seria silenciada. Enquanto seu cabelo era cortado, deixando nu o pescoço para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre preparava-se para pagar o preço pelo cataclismo que causara. A explosão de eventos que se tornou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um momento extraordinário quando as pessoas começaram a acreditar que você poderia recrever quase tudo na sociedade. Que você poderia não só mudar a política e instituições, mas que você poderia mudar a natureza humana mesmo através de ação política. A Revolução Francesa realmente constitui as cruzadas do mundo moderno, onde tudo começa a se tornar em uma direção diferente. A Revolução viu uma terra feudal dar as costas à tradição aristocrática e enveredar por um novo e violento caminho rumo ao futuro. Isso abalaria as fundações da Europa e seu impacto cruzaria os mares. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. Agora derrotado, Robespierre, dois dias antes, estivera no topo do mundo, presidindo a maior e mais sangrenta Revolução que a Europa já conhecera. Tão fiel aos seus ideais, que era chamado o incorruptível. Tão poderoso, que um mero discurso seu podia apavorar uma cidade inteira. Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. A Revolução devorava seus próprios filhos. Na primavera de 1770, ninguém poderia prever os dias turbulentos que se aproximavam. Os salões dourados do Palácio de Versalhes reluziam com as multidões da Corte Real. Concluído em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para se distanciar dos súditos, ele transferiu a capital da França para este vilarejo, a 19 quilômetros de Paris, onde construiu o mais magnífico palácio de toda a Europa. Por 100 anos, fora a sede da intocável monarquia francesa. E agora, era cenário de um importante casamento. O neto do rei Luís XIV, o príncipe herdeiro Luís Capeto, estava prestes a se casar. Aos 15 anos de idade, Luís Capeto era tímido e hesitante, com poucas das qualidades que se espera de um futuro rei, muito menos de um marido. Luís was this pudgy, shy, painfully inadequate 15-year-old with absolutely no social graces at all. Luís XV's mistress, Madame DuBerry, called him a fat, ill-bred boy. Basically, he was just a schlub. It was very hard for Luís to come to decisions. He dithered incessantly. He was always ready to be persuaded by the last person he had talked to. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgos e a sua, os Bourbons. O casamento simbolizava o fim de uma antiga rivalidade e o início de novos vínculos regionais. A jovem noiva chegou à França. Era uma bonita garota de 14 anos e grandes olhos. Maria Antonieta. Maria Antonieta é uma arch-duchess da Áustria. Ela é a jovem da filha da empressa Maria Theresa. E ela vem para a França como parte de um acordo de casamento que representa uma grande reversão de alianças onde, por primeira vez em memória, a França e a Áustria se tornaram alias, em vez de inimigos. Maria foi à França por um gesto político, mas como adolescente, pouco lhe interessava a política. Quando Maria Antonieta veio à Versailles, ela era muito jovem. Ela não sabia muito sobre o país que ela estava vindo. Ela não sabia sobre o país que ela estava vindo. Ela não sabia sobre o custo, ela não sabia sobre o court. Ela era certamente uma headstrong garota, uma velha garota, mas ela ainda era uma garota. Quando Maria Antonieta veio à Versailles, ela é apenas uma adolescente. Na noite do casamento, houve uma tempestade agourenta. Mas, do lado de dentro, a grandiosidade da cerimônia iluminava o palácio, enquanto os recém-casados dirigiam-se ao dormitório real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegurava a concepção de um herdeiro, os cortesãos estavam presentes, quando o constrangido casal real despontava no leito nupcial pela primeira vez. O entusiasmo e as expectativas eram grandes. Mas, ao cair das cortinas, ficou claro que o herdeiro não seria produzido tão facilmente. Muitos anos passariam antes que o casamento fosse consumado. A falta de um herdeiro gerou fofocas pelo reino e perseguiu o casal por anos a fio. A festa de casamento continuou por dias, mas, fora dos portões de Versalhes, havia pouco motivo para celebrar. Anos de desgoverno monárquico haviam deixado o povo francês miserável e faminto. Quase dez anos antes, o rei Luís XV perdera a guerra dos sete anos contra a Inglaterra por territórios na América do Norte. O mal sucedido conflito quase arruinou a França em termos de dinheiro e prestígio, deixando os cofres da nação vazios, embora sua população crescesse. Como já não havia pragas, menos pessoas morriam, porém mais e mais estavam famintas. Quatro anos após o casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final contra a varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular que deixava o país à beira do caos. Em uma suntuosa cerimônia, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado o rei Luís XVI. Apesar da grandiosidade de sua coroação, Luís sabia-se lamentavelmente despreparado para a tarefa. Para um reino em crise, Luís XVI era o pior homem a quem recorrer. O rei de 20 anos rezava, proteja-nos, Senhor, pois reinamos jovens demais. Abrigados em seus apartamentos em Versalhes, Luís e Maria começaram suas novas vidas como jovens monarcas. Enquanto a apenas 19 quilômetros em Paris, outra nova era surgia. Uma em rota de colisão com a própria monarquia. Uma perigosa nova era de ideias. A era do iluminismo. Com a chegada da carruagem real à prestigiosa Universidade Luís o Grande em Paris, multidões agrupavam-se para ter um vislumbre da realeza. Era o dia de dar boas-vindas ao recém-coroado Luís XVI e sua jovem esposa austríaca à cidade de Paris. À frente do comitê de boas-vindas estava um promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. Enquanto Robespierre era um garoto de escola, o rei visitou o colégio e Robespierre dava uma adressa latina ao rei. Então ele realmente falou com o Luís XVI quando ele era um adolescente. Enquanto Robespierre respeitosamente lia seu soliloquio latino, o rei mal reparava no garoto. Porém, anos depois, seus destinos se entrelaçariam de novo, em circunstâncias muito diferentes e sinistras. Por enquanto, as boas-vindas foram calorosas e a bajulação sincera. A visita dos monarcas pode ter conquistado o coração das pessoas, mas a mente delas inclinava-se na direção oposta. Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em três classes, ditadas pelo nascimento. E havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o iluminismo. O que é um movimento que diz que não confia a autoridade, não confia a qualquer coisa que você foi dito por qualquer outra pessoa. Pensá-lo para si mesmo, testá-lo para si mesmo. Em antigo-regime europeia, você foi dito o que a pensar. Você foi dito informações de seus governos, de seus preços, e então a ideia de que você pudesse mapá-se todo o conhecimento humana e ter acesso a isso, foi revolucionário. Nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau. Novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas, mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. O que pode ser perigoso, significa que você, eventualmente, vai perguntar por que os aristocratas são os privilégios? Não podemos mudar o mundo para fazê-lo um lugar melhor? Não é possível progresso? Tudo isso, eventualmente, vai desligar a ideia de que a monarquia é natural, a aristocracia é natural e a hierarquia é natural. Para ver as ideias iluministas em ação, bastava olhar além do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França, a Inglaterra. O jovem rei Luiz queria vingança pelas derrotas de seu avô e viu uma chance disso na Guerra Americana de Independência. Ele empregou na causa um total de 2 milhões de libras, suficiente para alimentar e alojar 7 milhões de franceses por um ano. O investimento marcaria o começo do colapso financeiro da França. A América bancou a França, em efetivo, porque a deita que a monarquia francesa incursa para lutar a Guerra Americana de Independência, se torna ser absolutamente crucial na situação financeira da monarquia francesa, porque a monarquia francesa não pode pagar essas deitas. Enquanto Luiz enviava dinheiro e tropas além do Atlântico, Maria contraía suas próprias dívidas. A vida em Versalhes era uma rotina interminável, de ritual arcaico e formalidade. Havia cerimônias para o despertar do rei e da rainha, para vestir-se, para jantar, para recolher-se à cama. A fim de se distrair em meio a tanto ritual enfadonho, Maria Antonieta presidia uma exibição de moda cada vez mais estrúxula. Maria se ocupava de fofocas da corte, jogatinas e peças teatrais. Com suas despesas aumentando, ela recebeu o apelido de Madame Déficit. Maria se deu o nome Madame Déficit, como o país é um caos econômico. E ela continua a gastar como se nada acontecia, em vestes, em júles, em pedaços. Ela era a Imelda Marcos do dia. De todas as dívidas de Maria, a maior era com o seu povo. Um herdeiro para o trono. Nos sete anos após o casamento, Luiz e Maria ainda não tiveram um filho. Maria achava-se em uma posição cada vez mais humilhante. Maria estava em uma situação desesperadora. O apetite de Luiz por comida era voraz, mas sexo não estava no menu. Maria Therese, a mãe de Marie Antoinette, perguntou, se uma garota que minha filha não conseguiu ir, então o que está acontecendo? O desinteresse de Luiz por sexo era visto como falta de virilidade como rei. Após anos de frustração e pressão, constatou-se que Luiz sofria de um problema chamado fimose. Após uma cirurgia simples, o casal conseguiu ter sua primeira filha, Maria Therese. Mas não bastou para consertar o estrago feito à imagem de Maria Antoinette. Calúnias circulavam pelo país, sátiras pornográficas do rei e da rainha. Panfletos obscenos zombavam da impotência de Luiz e retratavam Maria como uma menetriz promíscua em uma corte corrupta e decadente. A visão que o povo tinha da monarquia azedava à medida em que a situação do país piorava. Mas colheitas e corrupção haviam elevado o preço da farinha, ocasionando a escassez do principal item da dieta francesa. O pão. Mas é claro que a carestia não cruzava os portões de Versalhes. Enquanto a realeza vivia de modo extravagante, queixas eram consignadas ao papel. Uma delas era diretamente dirigida à corte real. O autor desta acusação, o mesmo rapaz que poucos anos antes regalara ao rei e à rainha após a coroação. Maximilien Robespierre Em Robespierre, o povo teria uma voz clamando por liberdade, igualdade e por revolução. No fim do século XVIII, Versalhes era uma ilha de extravagância rodeada por um mar de carestia. E com um rei vacilante na direção, a França corria rumo ao desastre. Após 19 anos de casamento, Luís gerara quatro filhos. Mas como rei, continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís meteu-se a fazer reformas econômicas. Mas sua intervenção equivocada onerou o povo com pesados impostos, enquanto a nobreza nada pagava. Com a economia em ruínas e o povo instável, parecia que até os céus estavam enfurecidos. Unindo a França com o inverno mais frio em 90 anos. Para o povo francês do século XVIII, farinha era a essência da própria vida. E pão, a medida da existência. A maioria das pessoas mais ordinárias na França comiam pelo menos 2 lb por dia de pão. O pão era muito importante, o preço era imediatamente acertado por todos. Se o preço aumentasse, você estava em grande problema. Sob a péssima administração de Luís, o preço da farinha disparou. Havia pouco armazenamento de suprimentos. E o custo de um pão logo chegou a um mês de salário. A fome transformou-se em fúria. Cumultos irromperam por toda a França. Casas foram roubadas. Padarias saqueadas. E lojistas suspeitos de esconder pão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos forçaram Luís a contratar um ministro das finanças, Jacques Necker. Pensador esclarecido, Necker era popular junto ao povo de um modo como Luís nunca fora. Com a nação em meio a uma crise fiscal, Necker fez com que Luís convocasse uma reunião dos representantes do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. A França foi organizada politicamente em algo que chamava de estados. A primeira estada era a clergia, a segunda estada era a nobilidade, e a terceira estada era a todos outros. E, por conta contemporânea, as primeiras duas estadas ocupavam 3% da população, e a terceira estada, 97% da população. Muitas pessoas pensavam que era muito injusto para esse terceiro estado, que era a maioria da população, ter apenas um terceiro dos deputados. Eles pensavam que era muito injusto que isso fosse um parliamento de três chambers, onde duas chambers, a nobilidade e a clergia, poderiam sempre votar os comunistas. 4 de maio de 1789, um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre vinha participar dos Estados Gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o terceiro estado. Orfão oriundo da província, Robespierre elevou-se à notoriedade acadêmica, graças a uma escolaridade prestigiosa, tornando-se um orador eloquente, afetado na aparência, nunca com um cabelo ou uma frase fora do lugar. De volta à sua cidadezinha natal de Arras, as ideias iluministas que ele absorvera nos salões de Paris, acharam em Robespierre uma voz poderosa como advogado interiorano para os oprimidos. Nos Estados Gerais, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Louis sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do terceiro estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de seis semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. A Corte do Tênis é um desses grandes momentos simbólicos na história da Revolução da França. Tivemos essas pessoas reunidas nesse grande espaço aberto da Corte do Tênis, levantando suas mãos em uma salão quase-romana. E, para a Assembleia Nacional, esse foi um momento em que eles percebem algo sobre o seu poder e a sua dignidade, e vimos que eles realmente poderiam defiar o rei do Francis King. Em uma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas tomar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. No começo de julho, tropas reais de 30 mil soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova guarda nacional. Agitadores invadiram os arsenais de Paris e apoderaram-se de 28 mil mosquetes. A única coisa que faltava era a pólvora, e o povo sabia onde consegui-la. No centro de Paris, erguia-se uma maciça masmorra, notória como símbolo do governo feudal. A Bastilha. Essa prisão armazenava o suprimento de pólvora da cidade, e era lendária como antro de tortura e mortes indizíveis. Entre os agitadores houve um acesso de indignação. Luiz demitiu seu ministro das finanças, o bem amado do povo Jacques Necker, visto como demasiado simpático às massas. Horas depois de sua demissão, os parisienses souberam que seu homem dentro do governo fora afastado. Foi a gota d'água. Em 14 de julho, turbas agruparam-se, identificadas por um pequeno cocar. Vermelho e azul, pelas cores de Paris, separados por branco, a cor da casa dos Brubons. Nascia a tricolor. Entre a multidão exaltada, uma voz reverberou. Para a Bastilha. Atacar a Bastilha significa que as pessoas de Paris estão dizendo que não podem se livrar. Ao ver a turba se aproximando, o governador da Bastilha, Bernard de Launay, tentou trancar a prisão. Ele montou uma defesa desesperada, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e dominaram os guardas com facas e lanças. Por fim, de Launay rendeu-se, mas a turba enfurecida o arrastou pelas ruas. A horda escarnecedora chutava-o e feria-o, até que ele gritou, Deixe-me morrer! A turba fez sua vontade. Ele levou punhaladas e tiros. De uma tradição revolucionária nascia. Sua cabeça cortada foi exibida na ponta de uma lança. Os deputados da Assembleia Nacional não imediatamente condenham esse ato de violência. Em fato, eles o acertaram. E foi essa acertação da violência popular que, em algumas pessoas, criou um padrão que tinha consequências catastróficas para a ocorrência da Revolução. Com a fumaça ainda sobre a Bastilha, Luís XVI voltou de uma caçada. Em seu diário, no dia 14 de julho de 1789, ele escreveu Nada, em referência à caça mal-sucedida. Um criado veio informá-lo sobre os tumultos e a queda da Bastilha. Luís XVI perguntou, é uma revolta? Não, majestade, ele respondeu. É uma revolução. A tomada da Bastilha desencadeou a Revolução Francesa. O povo desafiara o seu rei e vencera. Não havia mais volta. Como símbolo da derrota da tirania, o povo, homens, mulheres e crianças demoliram com as próprias mãos a Bastilha, tijolo por tijolo feudal. Eles começavam a desmantelar o próprio passado. A energia das ruas revigorou a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição foi redigida, chamada Declaração dos Direitos do Homem. Esse novo e ousado documento abolia arcaicas distinções de classe e considerava iguais todos os homens. Com a nova Assembleia Nacional servindo-lhes de voz, os franceses puseram-se a mudar a estrutura do seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos e justiça sob leis razoáveis. Para dar à Revolução uma voz mais ampla, Robespierre exigiu liberdade de imprensa, a muito negada pelo velho regime. A nova liberdade de imprensa foi liderada pelo Lamy du Peuple, o amigo do povo. Jornal incendiário, cheio de ataques e provocação, foi fundado pelo ex-doutor Jean-Paul Marat. Após uma sucessão de carreiras mal-sucedidas, Marat viu-se na pobreza, por vezes refugiando-se nos escotos de Paris. Foi ali que contraiu uma dolorosa doença na pele, que o deixava confinado a longas horas em um banho medicinal. Um Marat amargo e fracassado encontrou na Revolução a perfeita válvula de escape para seu veneno. Jean-Paul Marat was just one of these professional malcontents. And unfortunately, revolutions do offer opportunity to professional malcontents. Marat took all of that bile, all of that resentment, and funneled it into a newspaper that became extraordinarily successful, Lamy du Peuple. Marat was a man possessed of extraordinary anger. You just have to read the pages of his newspaper, The Friend of the People, to see this. In every issue, he displays a complete paranoia mentality. He sees plots everywhere. Everybody is plotting against the Revolution. And the answer is very simple for him. The answer is blood. The answer is heads. Marat odiava a extravagância da monarquia em meio à miséria da França. E precisava apenas de um boato para enxovalhar o rei e a rainha no seu jornal. Em 2 de outubro de 1789, seu ódio atingiu o clímax. Soube-se em Paris que o rei dera uma festa em Versalhes e que os decadentes cortesãos haviam atirado ao chão a nova bandeira tricolor e pisoteado o símbolo da Revolução. Marat ficou enfurecido. Divulgou o insulto em seu jornal bem no instante em que uma nova ameaça se avizinhava. O rei novamente ordenara que tropas se posicionassem ao redor de Paris. Com o ataque à Bastilha ainda fresco na mente do povo, Marat freneticamente o incitou à ação. Povo de Paris, é hora de abrir os olhos. Despertem de seu torpor. Acordem. Uma vez mais, acordem. 5 de outubro. O dia nasceu ao som de furiosas badaladas. Mulheres se agruparam na prefeitura para protestar pela falta de pão. E o medo da aproximação das tropas reais, misturado à indignação pela festa ofensiva do rei, circulava pela multidão. Logo, milhares marchavam rumo a Versalhes, empunhando lanças e revólveres. As mulheres levavam suas queixas ao rei. A coroa da cruzada era de famílias poissades, as famílias das famílias de central mercados, que são conhecidos pela bráinte e a sua sua fearlência. Eles eram equipados de grandes escas para escalar fiscais. Eles eram muito muscular porque eles cartou boxes. Você não queria atitude com essas mulheres. São as mulheres do pobre quarters. São as mulheres que são afectadas por maior preço do prédio, por a escravidão dos produtos, que, de repente, começam a perceber que eles devem actuar. É bem extraordinário como essas mulheres ordinárias, provavelmente a maioria deles não puderam escrever seu nome, de repente, actam como protagonistas do processo histórico. No Palácio, notícias da aproximação da turba enfurecida chegou aos aposentos da rainha. Segundo a lenda, foi então que Maria Antonieta disse, o povo não tem pão, pois que coma bolo. Maria Antonieta não disse, deixe-lhes comer cacos. Isso é um mito. Maria Antonieta, infelizmente, provavelmente nunca even notizou as pobres pessoas do seu país longa enough para fazer um tipo de declaração. Quando as mulheres chegaram aos portões, Luiz compreendeu que a Revolução não mais podia ser ignorada, pois estava à sua porta. Ele concordou em subscrever a Declaração dos Direitos do Homem, mas a multidão continuou crescendo durante a noite. Pela manhã, 20 mil pessoas acampavam em frente ao Palácio Real. Para terminar com séculos de distância entre o rei e seus súditos, a turba irritada exigiu que o rei e a rainha se mudassem para Paris. Indeciso como sempre, Luiz demorou a responder. Sua excitação provocaria a fúria da multidão e colocaria em risco a vida de toda a família real. Quando eles não conseguem compreensão instantânea com o que eles querem, realmente parece que eles vão massacrar a rei. A turba de mulheres invadiu o palácio exigindo o sangue da rainha. Elas massacraram os guardas, decapitaram-nos e empalaram suas cabeças em lanças. Apavorada, Maria fugiu para os aposentos de Luiz momentos antes que as mulheres invadissem o quarto dela e fizessem sua cama em frangatos. O rei e a rainha estavam agora à mercê da multidão. E o que a multidão queria era um pouco de atenção do seu rei. A única maneira que as mulheres podem ser pacificadas é para que a família real concordem para ir para Paris. Porque, quando eles estão lá em Paris, eles podem, ultimamente, fazer o que as pessoas de Paris querem. Marcharam de Versalhes, em número de 60 mil, em carros e com carroças cheias de farinha da dispensa real. A carruagem do rei foi escoltada até Paris. O rei e a rei foram fechadas para ir para Paris com as cabeças de seus guardas, que tinham sido massacradas no chateau. O rei e a rainha foram instalados no Palácio das Tulherias. Eles nunca mais veriam Versalhes. Versalhes foi abandonada e a Assembleia se mudou para Paris. O poder estava nas mãos do povo. A França teria uma democracia, novas leis e um novo instrumento implacável de justiça estrearia no palco revolucionário. A guilhotina. Maio de 1791. Cerca de dois anos haviam passado desde que a Família Real e a Assembleia Nacional se mudaram para Paris. Robespierre aparecia frequentemente na Assembleia e no Clube Jacobino, uma sociedade debatedora, assim chamada, em alusão ao antigo mosteiro jacobino, onde se reunia. As palavras eram agora as armas da Revolução e Robespierre falava com grande autoridade moral. Sua preocupação sempre fora o povo. Por isso, logo foi apelidado o incorruptível. A França era agora uma monarquia constitucional, com o rei forçado a dividir poder com os revolucionários na Assembleia. Mas o quinhão de Luiz se diluía à medida em que era obrigado a assinar lei após lei, reduzindo sua própria autoridade e a de outra instituição feudal, a Igreja Católica. Luiz decidiu que chegara a hora de fugir do confinamento da Nova República e tentar recuperar o seu reino. Luiz decidiu que, em 1791, ele precisava de recuperar o controle do seu país. E ele sabia que ele só podia fazer isso com a ajuda de um armário que exigiu. Então a ideia era fazer um descanso do palácio de Tuileries e ir para o próximo porto. 21 de junho de 1791. O rei e a rainha se disfarçaram de criados e, na calada da noite, escaparam do olho vigilante de Paris. Era um salto rumo à liberdade. Passava da meia-noite, quando a família real chegou à cidadezinha de Vahen, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira com a Áustria, a poucos quilômetros da salvação. Mas não conseguiram ir além disso. Rumores da jornada dos monarcas os haviam precedido à Vahen. Um policial parou a carruagem e exigiu seus passaportes. As suspeitas do policial se confirmaram. Era a assinatura do próprio rei. O policial ficou subjugado pela visão do seu rei. Mas guardas revolucionários nas proximidades não demonstraram igual reverência. Ele continua esperando que as pessoas reconheçam ele e haverá um tipo de rebelião em seu favor. E, muito a sua horror e surpresa, eles não se reconheçam para reconhecer ele. Eles veem ele como escapar e, basicamente, ele é arrestado e levado para Paris. A ideia de que o monarca tentou abandona sua pessoas foi psicólogamente catastrófico. Com a família real considerada traidora da Revolução, o poder passou de Luiz, agora o rei prisioneiro, para os revolucionários da Assembleia. No coração do governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilhava no pódio, clamando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exigia a sufragio universal e o fim da escravidão nas Índias Ocidentais Francesas. Além de vigorosamente atacar a pena de morte, pois na nova era do iluminismo, Robespierre queria descartar todo o resquício do passado medieval. A Europa herdara da Idade das Trevas um macabro repertório de técnicas de execução. Mortes cruéis por desmembramento, esquartejamento, enforcamento, afogamento e incineração. A despeito da oposição de Robespierre, uma nova máquina de matar estreou em Paris. O médico inventor Joseph Ignace Guillotin concebeu uma implacável máquina degoladora, que transformava as decapitações comuns em experiências humanitárias. Assim o Dr. Guillotin descreveu seu novo invento à Assembleia. O mecanismo cai como um raio, a cabeça voa, o sangue jorra, a pessoa deixa de existir. Sempre a favor do derramamento de sangue, o jornalista Mahá publicou em seu jornal um elogio ao invento, cujo nome anunciou como guilhotina. Em breve, ficaria conhecido por outro nome, Navalha Nacional. A guilhotina silenciaria os inimigos internos da revolução. Qualquer um suspeito de planejar o retorno do rei ao trono. Mas eram os inimigos ao redor da França que mais preocupavam a Assembleia. Temia-se que membros da família real que haviam fugido para a Áustria lançassem uma contra-revolução armada. A Assembleia optou por um ataque antecipado, uma declaração de guerra à Áustria. Mas Robespierre foi contra. Robespierre é um dos sonhos que opõe a guerra, porque ele acha que o inimigo vai ganhar. Robespierre tem medo de que o país não esteja pronto, não tem um armário que poderá derrotar o inimigo. O inimigo vai, portanto, entrar e destruir a revolução. Robespierre perdeu o debate. Em abril de 1792, a Assembleia declarou guerra à Áustria, país governado por parentes de Maria Antonieta. O fervor nacionalista cresceu. Se a Áustria derrotasse o exército revolucionário, Luiz recuperaria o seu trono. E Maria Antonieta era suspeita de ajudar o inimigo, revelando as posições de tropas francesas. O rei e a rainha, contudo, fingiam aderir à revolução. O rei e Maria Antonieta era jogando a double-game. Eles parecem ir embora com a revolução muitas vezes, ao mesmo tempo que eles estão conspirem contra eles. Eles estão tentando sobreviver. Se você quiser ser gentil, eles são sobreviveros. Mas se você quiser ver com a revolução, eles são mentiras. Com o exército francês, já sofrendo pesadas baixas na fronteira, chegou a Paris a notícia de que a Prússia se juntara à invasão. As tropas inimigas estavam sob o comando do general prussiano Duque de Brunswick. A tensão se apoderou das ruas de Paris. Então, os jornais publicaram uma carta do Duque de Brunswick, na qual ele ameaçava Paris de destruição, se algum mal adviesse ao rei e à rainha. O tiro, porém, saiu pela culatra. Em 10 de agosto de 1792, 27 mil parisienses tomados de indignação, dirigiram-se ao Palácio das Tulierias e atacaram com selvageria os guardas do rei. No final do dia, o saldo foi de 800 mortos de ambos os lados. O rei buscou refúgio na Assembleia, mas a monarquia foi abolida. Luiz foi oficialmente privado de seu título. Nascia a República Francesa. A lâmina da guilhotina foi batizada com o sangue dos guardas sobreviventes de Luiz. E Robespierre, outrora oponente da pena de morte, mudou de ideia. A nova república só podia nascer de fato com a morte de um rei. A macabra invenção do Dr. Guillotin assombrava Paris como uma advertência. Era o castigo por desafiar a lei e a ordem revolucionárias. Batizada com o sangue dos guardas de Luiz, ela em breve beberia o sangue do próprio rei. Em agosto de 1792, com o rei deposto e a família real detida na prisão do templo, Robespierre e seus jacobinos lutavam com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Mas nas ruas de Paris havia um novo movimento político. Como símbolo de rejeição à tradição aristocrática, cidadãos comuns recusavam-se a usar culotes como os aristocratas e passaram a chamar-se de os sem-culote. Os sangue-culotes se consideram o verdadeiro povo da França. Eles não eram os pobres dos pobres. Eles tendiam que ser bastante bem-feitos, artesanos, shopkeepers, pessoas assim. Mas eram pessoas que, pelo menos, aclamavam a trabalhar com as suas mãos. Não usando as brancas, não usando o culote para o sem-culote, foi simplesmente o símbolismo de não ser um aristocrata, de ser um homem ordinário. O sem-culote tomaram o controle da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e girondinos governavam o resto do país desde a Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. A Convenção lutava com o comando do acuado exército francês, que perdia terreno para a Áustria e a Prússia. Enquanto combatia os inimigos na fronteira, o governo revolucionário fechava o cerco sobre os inimigos e dentro, traidores monarquistas desejosos de entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de mil pessoas foram presas e encarceradas. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris. Com a aproximação do inimigo, a retórica inflamada de Danton mobilizava o povo, encorajando muitos a irem para a frente de batalha. Com tantos homens capazes rumo à frente de batalha, Paris foi deixada em defesa, seus cárceres repletos de prisioneiros políticos. Surgiu então o temor de que os detidos escapassem. Mahá fez um sanguinolento apelo aos cidadãos para que descessem às prisões e matassem seus ocupantes. na primeira semana de setembro, péssimas notícias chegaram da frente de batalha. A Prússia tomara Verdun, cidade na estrada para Paris. O inimigo estava a poucos quilômetros. O medo transtornou Paris. Os Saint-Culot invadiram os cárceres e atacaram furiosamente os prisioneiros. Não deixariam nenhum traidor vivo. Mulheres eram violentadas e brutalizadas. Padres eram estripados, aristocratas esquartejados. A chacina deixou 1.600 mortos em poucos dias. Quando a notícia dos massacres de setembro se espalhou pela Europa, os inimigos da revolução ficaram enojados. Na Inglaterra, o London Times deu voz a essa repulsa. São esses os direitos do homem. É essa a liberdade da natureza humana. Os mais selvagens tiranos quadrúpedes que povoam a África inexplorada são superiores a esses animais bípedes parisienses. A revolução tomou um rumo sem volta. Até Robespierre compreendeu que as coisas tinham ido longe demais, que o povo não podia controlar sozinho a revolução. Eles precisavam de liderança, uma mão de ferro. Com o poder das suas palavras, o incorruptível emergiu como o homem capaz de guiar os rumos da revolução. Robespierre apoiara outrora a monarquia constitucional, mas agora acreditava não haver espaço para o rei. Uma decisão inédita foi tomada. A França levaria seu próprio monarca a julgamento. Com o veredito estipulado de antemão, restava apenas debater a sentença. Os moderados, os girondinos, queriam poupar a vida de Luiz, o que os isolou na convenção. O Gironde cristalizou a facção na convenção sobre a debate sobre o rei. Porque, enquanto eles queriam uma república, eles estavam menos certos que o rei deveria morrer. Os girondinos estavam em menor número que os jacobinos, sedentos de sangue. Por que os jacobinos queriam o rei? Eu acho que eles queriam o rei porque, como Robespierre disse, você tem que matar o rei para que a revolução possa viver. Se o rei é certo, a revolução é errada. em qualquer sistema que o rei tem que ter tem que ter uma penalidade para treinamento e que é a morte. Então, nesse sentido, se o rei está culpado de betrayar o país em um momento de guerra, então, o argumento é que ele deve sofrer a morte de um traitor. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida. Morte ao rei. Naquela noite, ele se reuniu com a família brevemente. Calmo, diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo. Mas pranteio a França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo bufar dos tambores. as 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os canhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. O rei estava morto. Os revolucionários vitoriosos. Mas os inimigos da revolução também teriam uma vitória. seu alvo? O homem que clamava pelo rolar de tantas cabeças. Jean-Paul Marat. A execução de Luís XVI marcou a vitória definitiva dos revolucionários. Foi o momento em que uma jovem nação, a República Francesa, literalmente nasceu do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, crentes de que a revolução corria risco de ser sabotada por traidores, dirigiam-na por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representantes do povo da zona rural francesa, queriam a diminuição da violência, temendo uma guerra civil. Seu maior oponente, Jean-Paul Marat, atacava os girondinos furiosamente em seu jornal, denunciando os que ele achava que conspiravam contra a revolução. Marat, que exigira a execução de 200 pessoas, agora queria as cabeças de 200 mil pessoas. Quando você olhar o jornalismo Marat, tem um princípio básico, que é ser mais extremo do que qualquer outro e chamar as pessoas de ser matadas. Se você olhar o jornalismo Marat, o jornalismo todo o tempo, ele diz, se apenas nós cortámos um pouco de cabeça, então as coisas seriam bem. E quando as coisas não estão bem, se apenas cortámos um pouco mais de cabeça, as coisas seriam bem. De repente, as pessoas em Paris começam a massacrar as pessoas, e Marat é o primeiro a cumprir crédito por isso. Mas o movimento radical não dominava em todo lugar. As pessoas fora de Paris estavam furiosas com a brutalidade crescente dos jacobinos e queriam o fim da carnificina. A mensagem chegou a Charlotte Corday, uma brava e determinada jovem da província. 30 de julho de 1793. Charlotte Corday chegou a Paris. ela sabia que o amigo do povo permitia livre acesso à sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora submerso em seu banho medicinal. Charlotte veio sob o pretexto de ter uma lista de traidores que colaboravam com exércitos estrangeiros para pôr fim à revolução. Marat pediu a lista prometendo a Charlotte que os traidores seriam guilhotinados no dia seguinte. o chamado amigo do povo estava morto. a voz enraivecida do seu jornal silenciada. do seu jornal do seu jornal do seu jornal E isso, de claro, é o que aqueles que o amam ou o feiam disseram, e isso é uma das razões por que Charlotte Corday o morta em 1793, porque ele o considera responsável por muitas das atrocidades que ocorreram. Charlotte nem tentou escapar. Em seu julgamento, ela não se arrependeu. O que esperava obter assassinando Mahat? Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará ao meu país. Charlotte Corday foi sumariamente executada, e seu sonho de paz morreu com ela. Ela havia matado Mahat, o homem, mas criara Mahat, a lenda, cuja morte foi retratada de maneira célebre pelo pintor revolucionário Jacques-Louis David. Ele se tornou um martir. Ele se tornou um tipo de religião religioso. Você tinha pessoas oferecer um prazer que foi, tipo de Jesus, tipo de Mahat. Ele tinha esses momentos em sua funeral, onde o batalho em que ele foi morto foi colocado no altar, como se fosse um tipo de crucificação. Se você olhar David's painting of Mahat's death, Mahat's body is draped in precisely the same way as the body of Christ is depicted in classic representations of the Pieta, the descent from the cross. So, clearly, there is an identification of Mahat with Christ, with Mahat representing the new kind of God of the Radical Republic. Robespierre invejava a adoração dispensada a Mahat. Porém, sempre pragmático, voltou sua atenção a assuntos urgentes. Pois, embora Mahat estivesse morto, havia outros clamando por sangue. Sangue real. A Conciergeria Anticâmara da Morte Oito meses após a execução do seu marido e dias depois da morte de Chaclotte-Cordet, Maria Antonieta foi encarcerada aqui em uma imunda cela, totalmente só. Uma das worstas coisas que acontecem à Maria depois da execução de Louis é que ela filha de filha. Ela filha de filha foi a coisa mais importante para ela. E ela sabia que ela filha era subjetada a terrible abuso para que ele esqueça de que ele era ever-royal por esses revolucionários. E, turns out, ela foi certo. A outra hora, a frívola Maria tinha apenas 38 anos, mas a revolução a envelhecera precocemente. Maria Antonieta havia sido uma mulher muito bonita, elegante, até a Revolução. Em 1788-89, ela se tornou mais fina, o seu cabelo ficou preto. Ela abandonou toda a sua coquete e as coisas bonitas. Ela se tornou imaciada. Quando ela chegou para o seu tratamento, ela era inrecognizável. Em 15 de outubro, Maria foi julgada, acusada de alta traição e de espoliar o Tesouro Nacional. As evidências não passavam de rumores indecentes. Uma calúnia final foi adicionada à lista. Acusaram-na de incesto com o próprio filho. Diante disso, Maria ergueu-se para se defender. Apelo à consciência e aos sentimentos de cada mãe presente para que declare-se a uma entre vocês que não estremeça a ideia de tamanhos horrores. Em um momento de simpatia pública, Maria achou que poderia ser deportada para a Áustria, mas suas esperanças caíram por terra quando a sentença foi promulgada. Ela teria o mesmo destino que o seu marido. Maria Antoinette foi, em um sentido, doomed desde o início. Ela era a símbolo de uma aliança da Áustria que havia sido desastros para a França. Ela, junto com o seu marido, era uma espécie de risco por causa da sua espécie de violência. E ela era a símbolo da cultura da cultura. Na época, as pessoas viram para ver a cultura da cultura como algo completamente corrupto e terrível para o país. Então, por todas essas razões, ela foi desculada De sua cela, Maria escreveu sua última carta, dando adeus aos filhos e à família, prometendo ser corajosa. Seu longo cabelo grisalho foi cortado, preparado para a lâmina. Suas mãos foram atadas. Escoltada ao portão da prisão, ela esperava uma carruagem. Mas uma carroça para prisioneiros comuns a aguardava. Mera sombra da soberania de outrora, Maria Antonieta manteve Régia a dignidade ao ser exibida pelas ruas de Paris. Mera sombra da prisão, Maria Antonieta manteve Régia a dignidade ao ser exibida pelas ruas de Paris. Seu nome e as acusações contra ela foram lidas. A última rainha da França estava morta. Muitos dias depois, após incontáveis execuções, um membro da Convenção Nacional lamentou o desperdício de vidas, tendo perdido um colega após outro para a guilhotina. A revolução é como Saturno devorando os próprios filhos, ele disse. Danton respondeu. Revoluções, meu caro, não podem ser feitas com água de rosas. A carnificina estava apenas começando. Setembro de 1793. Quatro anos sob a Revolução e a França estava dividida. Havia insurreições violentas nas províncias. E enormes derrotas na difícil guerra contra a Europa. Em uma dessas, a Inglaterra tomou a cidade portuária de Toulon. A Europa devorava a França pelas fronteiras. França, a única país da Europa, é o país mais popoloso. O país da Europa, foi o grande militar poder. E, claro, quando entrou na Revolução, muitos dos dos tradicionais e também muitos dos tradicionais pensam, ah, essa é a chance, não para criar um pecado de fronteira, o território da França, mas, certamente, para enriquecermos-nos a sua expensão e para o fortalecer permanente. A França está isolada na toda a Europa. Está sendo bloqueada pela Brita. Está sendo ataca e invadida pela Áustria e pela Pruscia. Os povos da Paris estão desfazados por um medo de que a vitória da Revolução contra a Revolução levará a um banho de sangue. Danton e Robespierre, principais oradores da Convenção, perceberam que precisavam atacar para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. É hora de todos os franceses gozarem de sagrada igualdade. É hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. Assim começou um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado o terror. Em uma notável reversão, os revolucionários suspenderam a nova Constituição e todos os direitos que ela garantia. Espiões espalharam-se pelo país. Qualquer suspeito de atividade contra a revolucionária era preso, julgado sumariamente e sentenciado à navalha nacional. O reino do terror foi conceito como um governo de emergência. O que eles entendiam pelo terror era atingir o terror nos céus dos inimigos da República. Então, eles sejam assustados, como se dizem, ou sejam assustados e dispostos. A menor suspeita podia mandar alguém para o cadafalso. Políticos que dissessem algo gentil sobre o monarca defunto. Qualquer um que empregasse o formal monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento. Cidadão e cidadã. A paranoia estava no ar. Vizinhos denunciavam vizinhos. O rolar das carroças da morte ressoava por Paris. A execução está absolutamente estando em cabeça de pessoas. No sentido de que sabemos que em Paris há espias de policiais. E há bastante poucas de policiais, em todo lugar, estando em direções, ouvindo o que as mulheres estão dizendo e tornando-lhes em se não gostam do que ouvem. Você pode ser tornado, não só por compreender sobre o alto preço do bolo, mas você pode ser tornado, supostamente, mesmo por não ser entusiástica sobre onde as coisas estavam indo e os sucessos da Revolução. Então, apenas qualquer coisa que se estivesse para comentário, pode te levar em problemas. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Com seu discurso magistral e visão revolucionária, Robespierre destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais sangue. A revolução endureceu Robespierre. Outrora defensor da liberdade de imprensa, ele reativou a censura, vestígio do antigo regime. E com a igreja sob ataque, permitiu que um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Rébert, propusesse um novo programa, a descristianização. Quando a crise da guerra e a rebelião interna está em sua altura, as pessoas começam a dizer que a raiva de todo o problema é que os preços é a religião. E o que nós temos que fazer, se nós jamais vamos estar seguros contra os inimigos da Revolução, é destruir o poder da Igreja Católica. A superstição, o fanaticismo, isso é o que a religião é toda. E, portanto, o que nós temos que fazer é estamparar essa coisa completamente. Ruas com nomes de santos foram renomeadas. Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo santo, Maha. Nem o calendário cristão foi poupado. Os anos não eram mais contados a partir do nascimento de Cristo, mas desde setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano um. Os meses foram renomeados de acordo com as estações. Julho tornou-se termidor. Abril, floreal. Os meses foram divididos em três semanas de dez dias cada. O terror espalhou-se pela França. Insurreições eram reprimidas com implacável crueldade. Na cidade de Lyon, onde contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Salvação Pública instaurou um exemplo brutal. Centenas de rebeldes foram amarrados, levados aos campos e massacrados. A região de Vendée, no oeste da França, tornara-se outro baluarte contra-revolucionário. Rebeldes e padres foram amarrados e colocados em barcos cheios que eram impiedosamente postos a pique. Mais de 100 mil pessoas foram mortas só em Vendée. Em Paris, a guilhotina caía em um ritmo cada vez mais frenético. Mas os exércitos franceses por fim obtinham vitórias na fronteira. Sob um brilhante jovem oficial, Napoleão Bonaparte, o exército francês forçou a marinha inglesa a uma humilhante retirada em Toulon. A revolução estava em alta. Roubens-Pierre estava no auge do seu poder. Removeram os inimigos da revolução assegurando-lhe o sucesso graças ao terror. Na fronteira e na fronteira contra os inimigos externos, o terror atingiram seus objetivos, mas não tinha fim. E não teria fim até devorar o próprio homem que o desencadeara. Maximilien Roubens-Pierre Com o sangue do terror, Maximilien Roubens-Pierre salvara a revolução. Um exército revigorado repelia os ataques na fronteira e dissensões internas estavam aniquiladas. No apogeu de seu sucesso, Roubens-Pierre sonhava com um objetivo mais elevado, usar o terror para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república da virtude. Por virtude, ele significa virtude cívica. É um princípio ativo para Roubens-Pierre. Por exemplo, você não pode ser um cidadão virtuoso por simplesmente obter as leis e manter sua cabeça. Você deve ativamente ser envolvido no trabalho do Estado, e isso inclui para Roubens-Pierre destruir os inimigos do Estado. Em 5 de fevereiro de 1794, Roubens-Pierre esboçou sua filosofia em um discurso. Terror sem virtude é desastroso, mas virtude sem terror é impotente. Outros, porém, discordavam. Para Danton, a Revolução seguia o caminho errado. Ele e seus seguidores, os dantonistas, achavam que o terror devia acabar. Ele já servia a seu propósito e ameaçava voltar-se contra os revolucionários. Por no início de 1794, as coisas estão começando a ir melhor. A situação de comida não está tão ruim, e o esforço de guerra está indo melhor, e Danton está basicamente dizendo que precisamos fazer um novo apoio para o governo. Precisamos mudar para uma forma de normalização. Roubens-Pierre acredita que é muito mais tarde. Danton vai começar a organizar um grupo para discutir que deveria acabar o terror. Roubens-Pierre vai ver isso como um ato direto para o governo. Ele não vai ver como uma diferença de opinião sobre a direção da política. Ele vai ver como um ato direto. Na República da Virtude de Roubens-Pierre, só havia uma resposta à traição. Os dantonistas foram presos e rapidamente condenados à morte. Roubens-Pierre já enviara milhares ao cada falso, mas sentia-se desconfortável com essas execuções. Não assistiria à decapitação de antigos amigos e aliados. Subindo a guilhotina, Danton gritou. Meu único pesar é que vou antes desse rato do Roubens-Pierre. Com os dantonistas fora do caminho, Roubens-Pierre lançou a França em um período ainda mais sinistro e sangrento, o Grande Terror. O Grande Terror é o nome dado para a última fase do terror no frio de 1794, até o mar de 1794. É o período em que o tempo de execuções realmente começa a aumentar, em que a atmosfera de paranoia, particularmente em Paris, mas realmente em todo o país, começa a aumentar exponentially. Você pode analisar o número de execuções até chegar a quase 800 por mês em Paris, até o fim ainda mais. Os carrascos em Paris estavam mais ocupados do que nunca. Mas em 6 de junho de 1794, o rolar das carroças silenciou. A guilhotina ficou imóvel. Roubens-Pierre promulgara um novo feriado religioso, o Festival do Ser Supremo. Ele queria substituir o antigo Deus católico por um novo, a Deusa da Razão. Uma coisa sobre Robespierre é que ele nunca apoiou essas políticas de Atheist. Ele believed que as pessoas precisavam a divinidade para acreditar. E ele ajudou a sponsor esse cult que foi chamado o culto do Supremo. Com esse extraordinário em Paris. Eu acho que foi em junho de 1794, que tinha choiros de pessoas dressed em white, cantando. Você tinha um papel macho que foi construído no centro de Paris. E aí, no momento do que o cerimão, você tinha Robespierre himself emergindo no topo de uma montanha clad em uma toga e marchando. e eu acho que nesse momento muitas pessoas pensavam, ok, quem ele realmente acha que ele é? Ele acha que ele é o Deus? Ele acha que ele é o rei? Enquanto o grande terror prosseguia, os colegas de Robespierre viam o festival do Ser Supremo como o divórcio entre ele e a realidade. Existem aqueles que pensam que Robespierre realmente tem um ponto tão extremo e tão irreconável que ele não pode voltar. O fanaticismo tem de fato o que o mais uma vez as suspeitas de Robespierre se voltaram contra os mais próximos a ele. Em 27 de junho, então 9 de Termidor, ele veio perante a convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria o seu último discurso. Um inesperado coro de vozes silenciou o atônito Robespierre. os deputados o declararam fora da lei e o removeram da convenção. Robespierre e seus associados foram levados à prefeitura onde ficaram sob custódia durante a noite. tiros ressoaram ao amanhecer. Guardas correram para o segundo andar. Escancarando as portas, depararam com uma cena grotesca. Um dos aliados de Robespierre jogara-se pela janela. Outro meteram uma pala na cabeça. E Robespierre foi achado semiconsciente com um tiro no rosto, sua mandíbula despedaçada por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passou suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Salvação Pública, na mesma sala de onde comandara o terror em seu mais sangrento ápice. Ridicularizado e insultado pelos antigos colegas, era incapaz de responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na conciergeria onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu colega de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para uma pintura dos direitos do homem e disse pelo menos fizemos isto. Robespierre havia liderado a revolução e mudado a cara da França. Havia reorganizado a sociedade e concebido um sistema tirânico e sanguinário para assegurar o seu sucesso. Mas estava destinado a ser sua última vítima. Há um grande entusiasmo para terminar o terror. Ninguém pode descobrir como fazer. E o que se torna ser o caso é que o único que terminará o terror, e aparentemente o único que podemos concordar é o deslito de Robespierre. em 27 de julho de 1794 a guilhotina caiu sobre o incorruptível e o último sangue do terror foi derramado. O terror morreu com Robespierre mas não a revolução. Os direitos do homem, a democracia, a nova república. as realizações da revolução viveriam bem mais do que qualquer um dos revolucionários. A França entraria em um período de incerteza paralisada entre o medo de outro terror ou do retorno da monarquia tirânica que o precedera. Cinco anos de estagnação passariam antes que o poder de novo se consolidasse nas mãos de um único homem. Napoleão Bonaparte Historiadores discordam sobre o fim da revolução. Alguns acham que ela morreu com a ascensão de Napoleão. Outros creem que ela se estendeu até o século XIX e mais além. A revolução foi o primeiro modelo de uma pessoa que tomou sua destinação em suas próprias mãos. A ideia de que os subjetos a revolução destruiu o antigo sistema feudal europeu e mudou para sempre o rumo da civilização no Ocidente. A questão que criou pela revolução é como a violência é justificada em achar uma sociedade melhor. As pessoas têm o direito de sobrecarre o que eles veem como um sistema injusto e o que eles estão convidados em seus corpos é um sistema mais justo? Como a violência é justificada em fazer isso? Nós ainda enfrentamos essa questão hoje. Enquanto Robespierre e seus colegas dirigiam seu país rumo ao futuro muitos devem ter se perguntado o que este reservava. Mais de 200 anos após o nascimento da República Francesa o fantasma de Robespierre assombra revoluções desde a Rússia até o Vietnã da China à América Latina. A experiência francesa de democracia inspirou modelos pelo mundo inteiro. Onde quer que a tirania se manifeste o clamor por justiça continuará exigindo liberdade igualdade fraternidade e revolução. A A Abertura